Quer aproveitar e comer uma farofinha dessa aqui, com o cafezinho do Cate? Aqui é só café do Cate, viu? No programa Piracicabana agora, é só café do Cate, desde 1972, o melhor café! Esse é genuíno, esse é da Gema. Quando você for ao mercado, compre o café Piracicabana, é o café do Cate! Olha aquilo aqui legal, café do Cate, gente! Esse é nosso, viu? Esse é nosso e é verdadeiro! Agora estamos de casa nova, com muito mais qualidade! Arábica 100%, viu, gente? Selo de pureza da Bic, em destaque pra você! Esse é o nosso café! E lhe garanto a qualidade do Ducati! Ducati é o melhor café! O Ducati é nosso! Ô, Dona Maria! Ô, São João! Procura o café! É o café do Ducati, não vai comprar outro, não! Compre esse aqui, que esse aqui é nosso! Esse aqui é nosso! É Piracicabana e tá vendendo em toda a região, hein? É lá no Estocolmo! Estocolmo, como é que é? Escotom! Eu falo Estocolmo, né? Escotom, lá no Escotom tem! Lá em Nimeira, Nimeirense também tem, viu, gente? Tem café! E americana? Tem americana também! Esse é o nosso café! Procure pela marca Ducati, aqui em Piracicaba, sabe onde tem? No Delta! Delta Supermercados! Café Ducati!